Ocurriu de pronto um dia, como ocorrem os milagros, nossos olhos se encontraram e se falaram sem falar. Todo o mundo parecia ao alcance da mão, e com só uma sonrisa me convidaste a caminhar. De repente o amor como um rayo em la escuridão, uma dulce loucura sem explicação, um te quero e um beso e um sonho para estrenar. Um minuto fatal, de repente o amor. Fueron tantas malgadas, tantas risas no vento, tantas noches desveladas, descobriéndonos tu e eu. Fueron tantas las miradas, entendendose em silencio, de repente o amor como um rayo em la escuridão, uma dulce loucura sem explicação, um te quero e um beso e um sonho para estrenar. Um minuto fatal, de repente o amor. Um minuto fatal, de repente o amor como um rayo em la escuridão, um te quero e um sonho para estrenar. Um minuto fatal, de repente o amor como um rayo em la escuridão, um te quero e um beso e um sonho para estrenar. Um minuto fatal, de repente o amor como um rayo em la escuridão, uma dulce loucura sem explicação.